Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixe o like aqui embaixo e se inscreve aí, mano A gente tá rumo aos 20 mil inscritos até o final do ano, não custa nada, é de graça E vocês vão curtir, tem muito conteúdo no canal, top, é react, é jogo, é quanto ganha tal youtuber É vlogs, enfim, é dicas, é unboxings, tem coisa bagaraz, gente Então dá aquela força aí, aquela moral que eu aposto que vocês vão gostar Enfim, sem mais enrolação, deixa o teu like, se inscreveu no canal Hoje a gente tem MHrap Saitama, Style Trap do One Punch Man Mano, eu sou fã do Saitama, mano, do Genus Mano, eu tô acompanhando a novel, né, que é tipo o mangá online do One Punch Man E tá sensacional, mano, finalmente muita coisa foi revelada Então fica a dica aí, leiam, mano, leiam online essa novel aí Enfim, sem mais enrolação, deixa o teu like, então bora pro react Bom, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai fazer um react do rap Saitama Do One Punch Man Style Trap e do MHrap Enfim, antes de mais nada, eu sei que é chato, galera, mas deixa o teu like Se inscreve aí, mano, não custa nada e vocês vão curtir a flu Enfim, vamos reagir sem mais enrolação, né E eu preciso de um só A curiosão no alvo é tipo um Big Ben Se eu der um soco só Eles vão conhecer a força do Anguagem Deixo de pancada, meu momento surdo e tô nem genus Se me atrapalhar nas cobras vão continuar morrendo Vocês cisalem estão me vendo, é velho, eu saio correu, eu não foge Eu quero que eu desenho, não tô só, eu tenho genus Eu já fui um desempregado que se cansou de tudo Desmotivado, sem rota, caminho rumo Me vi no fundo do poço e aceitei meu fracasso A morte não pode matar quem já tá derrotado Ao relembrar do passado, meu desejo era ser forte Uma criança que queria se tornar herói por alto E sem nada, perdi a empenho, busquei determinação Sempre treinamento intenso, conforto e dedicação Enfim, formou o meu treino, me tornou então forte Sou ultra veloz, meu externo mudou, agora não sou mais mesmo Em troca dessa força brutal e esmagadora Tô perdendo sentimentos, como perdi meu cabelo Me enfrentei, vilões mortais, eu nem bastava de dois Me vi como invencível, me tornei, alguém sem medo Entendi que não importa mais a força do inimigo Porque apenas um soco e o extremo não tá feito Poder de trilhões em um A força obtida me tornou fãs supremo E pra mim vencer nenhum Só com o abdômen na escorrida e agacha Mas que se remonta uma escala de risco Eu passo o tremor e sempre aglutado Durante uma luta o tempo se pede É possível subir o equilíbrio solar Onda de raios, trombando a espada E até o inferno tem me acondelar Ela é de seu nível, se for inimigo Eu preciso de um fogo pra lutar galgar Não insisti, me proporciono uma luta Que tiveram milhares, se nunca muda Já até duvidei disso que eu me tornei mais um gancho E é sempre o final da disputa Era quase bem assim, sou definido Na dor, faz cobrir a minha real fã Lá pra nascer o oponente no mundo Tudo pra ver cê por cento do Tato Saitama Quando o Saitama aparecer Verão o poder que estentou Acima de vilão e até mesmo herói Apenas com a pressão do pão Eu abro fé das convento Imaginal que um direitão de direita destrói Por poucos reconhecidos Pouco hype, mas subindo Rungou a pena os inimigos E nunca sobrou ninguém Até por os foi vencido Fisgar o zero, prendido Que assim me tornei temido Saitama One Platinum Mones extraterrestres Não tem ninguém que possa me comparar Eles nem sequer tem um terço do poder todo Que eu posso apresentar É que só uma chama precisa apagar Pro poder um vão querer me transbordar Sabe a que eu disse o socorro, então goleço Juro que isso eu senti, juro, mas não disse Me tem como algo tente me matar Não vou ter esforço de te procurar E a cada pantidato ser o vilão derrotado Por causa deles, minha sorte nunca para de brilhar Na verdade não foi sorte, foi de tanto me esforçar Se eu aparecer na cena, sua hora vai chegar Com uma ponte encantilada O destino percorre dentro da alma Retalha tipo na vale, explode aí E a cinética Tem uma alta escala De risco, o caos e o tremor É sempre jogado Durante uma luta O tempo se bate É possível sem ver o eclipse solar Onda de raios No mundo, a bestade Até o inferno tem que apontelar Eleve seu nível Se for inimigo Preciso de um fogo Pra ver o teu galo Não existe em mim Pra coxar numa luta Que vai humilhar E se nunca muda E até duvidei disso Que eu me tornei mais um gancho E é sempre o final da disputa Era quase bem assim Sou definido Na dor faz cobrir E a minha real fã Tá pra nascer o quarente no mundo Pra ver 100% do Tato Saitama Yeah, yeah Em mega-rap novamente Garai mano Enfim, a gente deixa aí o O puts dele Porque foi a propaganda Mas Garai mano Que Que Rap O que eu gosto do É mega-rap mano É que o cara não faz só um rap Tipo Ah, vou fazer um rap Porque o Tato Saitama tá em alta Cara O cara conta a história Do rap Em 3 minutos E 19 mano O cara consegue fazer uma construção Quem assistiu tipo Eu e sou fã Ele, mano Passa na tua cabeça No momento do rap Todas as cenas Não preciso nem assistir mano O Genos O outro lá Enfim mano Cara Passa na tua cabeça Todas as cenas Ele vai fazendo uma construção Tipo Não sou ninguém Virei One Punch Man Daí o cara fala que Só com agachamento E corrida E não sei o que Cara É incrível mano É incrível Não é só esse mano Por exemplo Todas as músicas dele Pelo menos as atuais Que eu acompanho mais Tipo Sasuke Tipo Tobirama Tipo Minato Todas tem uma construção mano Como começou O que aconteceu Se aconteceu desgraça E vai acabando até fazer Uma construção mano É tipo História do herói Para quem conhece Manja de português É a história do herói Na música mano Que ele consegue fazer É incrível Então mais um Sensacional gente Sensacional MH Rap Continua mano O cara tem que ganhar Os 10 milhões mano Um milhão é pouco Para ti velho Enfim Espero que vocês tenham gostado Já recomendem aqui embaixo Outra música Para mim fazer um react Tanto dele como outro artista Também Mais esse estilo Enfim Dá aquela força para mim também Né gente Afinal eu preciso continuar fazendo Aqui para vocês bonita Assim ó Bonitamente esse react né E trazendo conteúdo também Enfim Então se inscreve aí Até o final do ano 20 mil Então bora lá família Ajuda a nós Então deixa o like Valeu Falou E fui